Vamos lá, novidades do caso do patrão que é acusado de matar o funcionário. Atenção, Brasil, que está chegando agora a combate. A polícia localiza este homem. Põe no ar. Um crime que acabou com a vida de um pai de família. Gleiton Silva, de 41 anos, estava feliz na empresa de fibra ótica, onde trabalhava há seis meses. No dia em que tudo aconteceu, o dono da empresa, Gedeon, resolveu fazer uma festa para os melhores funcionários. Eram muito próximos. Além do tempo de trabalho que eles estavam juntos, eles estavam juntos também em lazer. Então eles trabalhavam de manhã à tarde, à noite eles estavam juntos, tomando uma cerveja, conversando, estavam sempre juntos. Segundo familiares, Gleiton tinha sido convidado por Gedeon para ser sócio dele na empresa. Antes da festa, o patrão foi até a casa dele para fazer o convite pessoalmente. Lá ele disse que a presença de Gleiton era indispensável. O homem foi lá no portão do meu pai falar que era muito importante a presença dele. E ele falou para minha avó, você viu que ele veio aqui me chamar e falar que é muito importante para ele eu ir? Durante a festa, o patrão estava conversando com os convidados, quando, sem mais nem menos, disse que ia pegar um presente para os funcionários. Quando ele voltou, atirou a queima-roupa. Gedeon ainda tentou atirar em outros convidados da festa, mas a arma falhou. Quando a polícia chegou no local, o criminoso já tinha fugido da casa, levando Gleiton gravemente ferido. Testemunhas que estavam no hospital onde a vítima foi socorrida, contam que ela foi deixada no local por um carro preto, que em seguida partiu em alta velocidade. Cinco dias após o crime, Gedeon foi localizado pela polícia. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade. Agora, a polícia faz diligências e houve testemunhas para concluir o caso. Por telefone, um tio de Gleiton, que não quer se identificar, conta que também foi convidado por Gedeon para a sociedade. O homem diz que Gleiton nunca reclamou do chefe e que começou a trabalhar na empresa por indicação de um amigo. O que chama a atenção nesse crime é que Gleiton e Gedeon eram muito amigos. O patrão, inclusive, chamava Gleiton para festas, além de emprestar dinheiro para o funcionário. O patrão emprestava para o meu pai. Direto tinha festa, direto tinha alguma coisa para ele se reunir. Uma outra testemunha disse que a empresa de Gedeon não tinha autorização para distribuir fibra ótica. E que dentro da comunidade de Paraisópolis, o assassino era conhecido por querer monopolizar a distribuição da internet. Era intimidador. Inclusive, já teria expulsado um outro concorrente da comunidade. O rapaz que disparou tinha a fama de ser bem empolgado. A gente mora aqui no bairro e ele ficava ameaçando o pessoal. Ficava bravo com qualquer coisa que o pessoal aqui na rua fazia. Ele ficava bravo e mostrava a arma, entendeu? Tipo, ameaçava assim. A filha mais velha de Gleiton não se conforma por ter perdido o pai de uma maneira tão cruel. Justo quando ele estava num momento tão feliz da vida dele. Agora, ela quer justiça para o assassino de Gleiton. Que ele seja preso o mais rápido possível. E preso por muito, muito, muito tempo. Porque não adianta ele ser preso e sair.